E aí galera, estou aqui um novo vídeo de um canal trazendo pra vocês GTA, Metamorfose, Odisseia, nossa parece que tem uns helicópteros, olha, helicóptero, beleza, tá sabendo legal Helicóptero, avião doido, helicóptero Que maravilha, hein, puta merda Olha a Thor, hein, Gi Não, eu coloquei pra... Nossa, tá cheio, vai ser uma confusão, hein Difícil, acho Vou colocar em casa em todo mundo de avião, eu quero nem saber, hein Seu bichão, meu mãe, doido, eu sou o nível mais, mas não tenho Se chegar perto de mim, mais pra puta de pariu, né Se chegar perto, já sabe, mano, avião vai morrer Vou pegar um carro rápido dessa vez, que da última vez eu me ferrei Será que você é rápido? Eu também conheço os carros aqui, hein Foi pelo desenho Baba no meu bonequinho Meu bonequinho é o mais bonito daí, ó Baba Olha a berruga que ele tem no nariz Nem eu sabia que ele tinha essa berruga Caraca Foi perfil aleatório, o jogo que criou, não foi eu, não Eu ficava com preguiça de entrar no jogo, aí eu saí antes de terminar o trailer Tinha um trailer quando você... Ó, bicho, eu não vou postar pra mim Também não Postar pra quê? Nem dinheiro eu tenho Juntando pra comprar um computador aqui no jogo, zoeira Nossa, eu sinto merda nesse jogo aqui Tentar pegar o vácuo de alguém aqui Tô pegando meu vácuo Tentar pegar o vácuo Tentar pegar o vácuo Porra, como assim o bagulho ficou... Ah, que da hora, eu pensei que ia bater na parede Uou, shiite Uou, shiite Mas eu não me tomei todo mundo aí Não, não Nossa senhora Putaria, seu pau Putaria 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 Nossa, eu já saí fora da pista Que bosta Fiquei em 10, mais que isso Até voltar, mano Pô mano, esse cara é um... Que delícia, hein Nossa Tem que passar embaixo essa porra Nossa, eu não passei Dá pra dar ré? O que? Com o avião Tem que passar embaixo? 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 Ih, caralho, tem que dar... Ai, 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 porra Porra, tá aqui em parque, mano Nossa, eu vou bater, velho Confia Tava indo tão bem, velho Confia Pô, eu morri Dá um sinal, se você morreu, foi porque você tava vivo Não pode nem bater Não pode nem bater Com tudo na parede mais Não é não? Não, não, não Desce Nossa, o cara saiu com o carro virado Não, não Não, não É É É É É É É É Nossa, que susto eu achei que ia cair de... Nossa, que roupinha meio estranha do cara aqui Ah não, agora eu renderizo a roupa Excelente que eu tô, todo mundo tendo isso na corrida Tem que ser Vamos, vamos, vamos Ah não, vou passar lá Tô em décimo Deixa eu despegar pra cá Boa Caralho Caralho Nossa, o bagulho é meio tenso do nada. Muda, tá ligado? Viver muito tempo que eu vou roubar aqui, mano. Lugar essas corridas, eu tô ficando bonzinho no avião. Porra, cara! Ô, louco, bicho! Pra que tanta agressividade? Não, não. Não, não. Não, não. Nem vi quantas voltas que era. 57, mano. Confio. Nossa, bosta. Faz a volta, faz a volta. Não, bosta. Nossa. Nossa, o cara passou o meu, velho. Nossa. Só porque eu falei que eu tava ficando bom no jogo de avião, aí bati. Passei errado, mano. Ah, fodeu. Acabou a pilha do controle. Não é possível. Não é possível. Ali que é grosso, né? Vem pra hora, bosta. Gosta. Ah, vai comprar a pilha paraguai. Não acredito nisso. Primeiro, bora. Olha lá, parou. Acabou. Acabou a pilha do meu bagulho, do meu controle. Acredita. Acredita que a Vitória está lá. Nossa, o cara conseguiu bater ali, velho. Ih, caralho, eu não caí nenhuma vez. Você já avança, porra. Ou o mundo vai acabar se não conseguir bater nenhuma vez. Isso vai dizer que você tá ficando pro. Só que eu recomendo... Só porque eu falei, porra. Eu recomendaria você na hora de jogar pra depois se falar. Não. Mano, o controle desconectou. Acabou a pilha, velho. A pilha viciada que eu tenho aqui. Confia, confia. Que saco. Confia que dá certo. Não. Cheguei em quarto. Quando eu cheguei. É, fiquei jogando na cara. Você não falou que ia ganhar a vacilão, cadê a Vitória? Ganhei, porra. Ganhei, porra. E você, que ainda nem cheguei. Mas você falou que ia ganhar. Eu nunca prometi nada. Eu nunca prometi nada. É diferente. Se eu tivesse prometido... Nossa, seu carro explodiu sozinho. Ah, velho. Que droga. Vamos ver. Eu nunca prometi nada. Caralho. Você ouviu falando que ia ganhar? Que ia vencer? Um. Um. I�. Bosta. Caralho. Eu합니다. Acabou a peluru do meu controle, hein? Que mentira do porro? Que triste nessa. Eu só perdi porque eu cheguei em primeiro porque tem... não sabe o que eu perdi, Lucifer? Porque eu não cheguei em primeiro Por isso eu perdi Entendeu? Qual agora? Qual que vocês querem, galera? Vamos na primeira ali Na primeira ali? Qual que é essa primeira ali? Na esquerda de cima, garota É, tá, tá Porque tem da direita, os caras votaram também A primeira da direita Pudas, os caras da direita Aqui é a esquerda Somos comunistas Faz tempo que eu não jogava GTA, velho Faz tempo que eu não jogava GTA Porque eu tenho que upar a porra do COD Agora eu desisti, não pregui O que você tá upando o COD nível? É, eu ia tentar pegar a peixe de um mestre em todas as temporadas Mas... Mas o Peter sumiu da sessão, cadê? Ah, não, tá ali Quem? É Giovana Peter? Peter Pan? É Peter Pan? É, mano Ah, que rádio ruim Dezliga? Você tem clã? Clã Não, não Ah, deu É de moto Porra, corrida de moto, velho Pegar mais rapidinho É de tudo bem Mais rápido é a chota água Nagasaki, que eu quero Vou pegar a Pegasa Eu acho que é a Nagasaki Eu vou pegar a Nagasaki O rosinho ficou chique, hein Só que eu vou trocar de cor Enjoelho essa rosa, velho Tem a cor preta, não? Ui, adoro, amiga Meia hora só pra escolher a cor da minha moto, gente Por que que já cortou já o relógio? Porra, meu Muito rápido Eu nem tenho que escolher a cor direito da minha moto É, não dá, não Ixi, a pista parece bem louca, hein Minha moto é muito chique Aparentemente é mais rápido dessa aqui E vamos começar a corrida de moto O cara sai empinando, velho Caralho, que bancada Fui tentar zoar o cara Eu também não... Mano, esse bagulho... Caralho E eu caí pra fora Fui tentar zoar o cara Acabei errando Tô em sétimo Todo mundo saiu da pista? Tô em sétimo Tô em sétimo Ai, que bagulho zoado, velho Meu Deus Caralho, que bagulho... Que bagulho zoado Não sei... Ah, velho Novo zoado, velho Que bagulho zoado Pô, mas tem uns caras que vai sem dó, mano Que porra é essa, mano? Tô com um trambulho Não consigo virar Eu não gosto, eu não bato Tô Iron Man, eu não fico Ai cara, eu vou bater na pista, não é nada Uh, eu não botei, ai, não é nada O cara trai errado a mão, é isso O cara tá na pura ali, vai Bate Bate Esse cara que fica pra Higama, meu lado Ah sim, não dá, não é nada É uma galera que faz a gente melhor pra ele virar assim, não é nada Tá no cult, eu paro de falar assim, senão eu vou... Maior do que você é, hein? Que engraçado, seu dedo Tô vivo Nossa senhora Peguei um VTOL Que engraçado Pai, tá liberta, meu pai morreu Eeeeee, já falei Ah velho, eu fui muito forte Ah, velho, na moral o que juntei Não, velho, na moral, nada a ver, velho Por que não colocaram a forma que a ponte só pediu o bagulho inteiro, mano Não tem sentido, velho Agora eu tô em quinto nessa bosta Eu tô aqui que nem doido, girando o controle Será que eu comecei a jogar hoje GTA, bosta Tira esse negócio do caminho Eu já peguei o jato bem, viu Eu tô tentando sair do túnel aqui, eu tô raspando tudo o bagulho aqui Aí, tá bagado Sobe esse negócio, tá horrível, mano Vira, 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 isso Eu explodi essa bosta, tô ficando puto dentro do túnel aqui Nossa, vai ter que dar uma volta mesmo nesse caralho Ah, bom Vai, 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 não, 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 não Nossa, voltou tudo o túnel de novo Que bosta, velho Tô pegando a prática Porra, meu Porra, meu Porra, meu Tira essa porra dessa interna daí Quem foi? Já deixou essa interna aí no prédio Já dá a puta Mano, eu peguei Tem duas voltas, espero que não Essa porra aí, tá de fora, hein Exatamente Como é que só 10 já é 1 Porque duas já tô Aí finalmente, finalmente Uma já tô me estressando Mas nem duas Aí quando vai ver é 3 Aí eu tomei no Mas já vou cair Não, não, não Uh, caí na pista Que beleza Agora vai, agora vai Agora vai, agora é Agora, agora Agora, agora não Epa, peguei mochila de novo Mochila de novo Mochila só no estilo Calmo É, só duas voltas Calmo Só duas voltas, você acha? Pô Ah, o jato de novo, cara Quem idiota colocou o jato Esse bagulho aqui? Mano, eu podia colocar qualquer avião Mas porra, eu ia colocar um Foi que o pessoal, mano Cara, com esse bagulho que lembrou Às vezes na gravidade Consegui fazer as manobras Ah, o jato Aqui nós vamos novamente Pessoa foda Você tá ligado? Você tá ligado Que o pai tá on O pai não sei de quem Passou o cara no bagulho mesmo Tá bom mesmo Tem compensação Se pela puta me virou Eu já sabia que você era meio virado Eu já sabia que você era meio virado mesmo Eu já sabia que você era meio baitola Você era meio virado, não baitola Quando que você se assumiu, mano? Quando que você se assumiu, mano? Que que? Quando que você se assumiu Quando você se assumiu? Ah, você se assumiu? Você se assumiu? Eu nunca, amiga É segredo Que papo é esse, mano? Sou cabra macho, louco Sou cabra macho, louco Tá me tirando, mano Tá me tirando, mano Tá me tirando, mano Aí, peguei minha matinha Não nem parece que tá rodando a roda, velho Ninguém desistiu da corrida ainda? Que estranho Tô em nono, mano Normalmente o povo desiste da corrida Quando alguém tá atrás Não nem parece que o povo desiste da corrida Na primeira ou segunda Não, é que você é lúcido, velho Rei do mal, submundo Você joga Minecraft Você é rei do submundo Rei do mundo, submundo Rei do Minecraft Nether Aumenta esse maluco perder a corrida Agora é que foda Falta aqui o seu Eu vou passar esse merda, mano Eu tô me contentando só em chegar lá Sem zoeira Que ilogio Só chegando lá já me contentam muito Com chegando Na chegada Ah, tem a parte dos E a parte dos E a parte dos E a parte dos Dois Feliz Vem ител Tô me contentando em chegar na chegada Os caras, mano, querendo procurar o bagulho, né Quase que eu perco o controle de novo Isso, meu carro tá virando pra caralho, velho Agora eu venho a ver do jato, ai Merida, hein Boa hora que eu cheguei em seguida Ai, vai dar ruim, bota Você começou... Era pra eu estar em primeiro se a porcaria do bagulho lá na hora do vetor não tivesse brigado Vem com a desculpa de bugar não, você não conseguiu acertar o vetor Então, você não passou de boa Passou no lugar errado Passou no lugar certo, tinha pegado Então, você não foi, você não passou no lugar certo Porque senão você tinha pegado Não vem com desculpia não, amiguinho Porque você é feio, hein É feio, hein É desculpa de mal-perdedores Um zoeiro Nada de zoeiro Eu ia com medo de brigar com ela Caralho, só porque você é Lucifer, você é patrão dela Você fez participação no sobrenatural, né Mas você conheceu o Crowley? Crowley, é meio daorinha ele, né Alguém aí, já assistiu o sobrenatural, né Já era profissional em pilotagem de aviões, olha isso Já era também, porra, credo, o NC Caralho, porra, o NC De novo, ah, pelo amor de Deus O segundo NC, já tô ficando desanimado, já, velho Desse jeito, eu vou jogar Free Fire Você joga, doido? Eu já vi você jogando lá, credo É, né, credo, credo, pode dizer que é macho Mas nada a ver Eu joguei Free Fire em um booleio, olha que eu tenho 24 anos Hummm, 24, querida Não, agora, agora, siga, siga, siga Agora eu vou falar grosso, porque Então, galera, esse foi o meu vídeo De GTA, não deu muito certo, duas partidas Que não foram, mas vou tá aí cometendo o ano, tá entendendo? Quem gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos Se inscreve no canal, quem não for inscrito Primeiro da esquerda Valeu, falou é nóis, até o próximo vídeo